Essa é uma manifestação de efeito físico que se produzem em todos os tempos. Tudo isso porque desde a antiguidade nós acreditamos que existem espíritos e lugares assombrados, não é isso? Os espíritos que ainda têm apego às coisas daqui da matéria, como comer, beber, herança, residência, filhos, esposa, são preferências momentâneas que todos nós temos sem entendimento da atual condição espiritual. Os espíritos ficam naquele lugar vigiando o que foram os seus bens materiais. Alguns desencarnaram há muitos anos atrás, deixaram enterrados tesouros e isto os deixa apegados aqui na Terra. Na maioria das vezes são atraídos mais por pessoas do que por objetos materiais. Mas isso não quer dizer que sempre são maus espíritos. Atuando, eles poderão não ter uma grande evolução espiritual, esses espíritos. Mas isso não quer dizer que eles são maus espíritos. Os espíritos estão por toda parte e nós, através do medo, colocamos como se eles fossem fantasmas, não é? Basta um barulho, uma sombra, um grito de um animal, um sopro, um vento, um arrastão de cadeira para que a gente se assuste e acredite que seja um fenômeno de atuação de um espírito. Nunca podemos esquecer que somos espíritos e nós atuamos na matéria. Os desencarnados são atraídos pela nossa presença e por isso que eles procuram antes os lugares habitados, muito mais do que os lugares isolados. Mas, então, da onde vem a crença dos lugares assombrados. Todo lugar escuro, sinistro, ele toca a nossa imaginação e nós colocamos tudo como sobrenatural. Na nossa infância, nós escutamos muitas histórias de superstições e isso ficou na nossa memória. Hoje, nós agimos instintivamente na crença da assombração. Os espíritos, eles não têm dia nem horário para estarem junto a nós. Eles não têm preferência pela noite. Isso é impressão da nossa imaginação, pelo fato do silêncio que acontece na noite. Hoje, certos espíritos anunciam a sua chegada e as suas manifestações com hora marcada e dias determinados. Como, por exemplo, na sexta-feira. São espíritos que se aproveitam da crença que existe em nós e se divertem às nossas custas. Quando nós acreditarmos que existe o diabo, os espíritos se apresentarão para nós com estas características. Como fazer para que o espírito pare a sua atuação de nos amedrontar? Há a necessidade de nos mostrarmos a eles, sem medo, que nós não estamos sendo enganados com a sua aparência. E eles nunca mais voltarão com esta representação. Certos espíritos são atraídos por coisas materiais e poderão querer permanecer nos lugares e fazer morada. Até que acabe essa circunstância que o trouxe para aquele local. Alguns espíritos possuem simpatia por algumas pessoas e têm o desejo de se comunicar. Apesar dessa intenção não ser sempre louvável, quando são maus espíritos que poderão querer exercer uma vingança contra nós. Ou por certas criaturas que aqui ficaram, às vezes ficam em algum lugar determinado, como punição que lhes foi colocada. Quando cometeram um crime, por exemplo, a fim de que tenham constantemente, Eles ficam com o creme constantemente diante dos seus olhos, como foi a história psicografada com o título da História de um Malvado, da Revista Espírita de 1860. Está também no livro O Céu e Inferno, no capítulo 6, com o título de Criminosos Arrependidos. Acho que é Verge, o assassino do acerbisco de Paris. O Allan Kardec ficou sabendo dessa história de um criminoso que estava assombrando uma residência, há muitos anos abandonada. Todos que ali moravam eram assombrados e ele se fazia presente aos moradores. Kardec pediu autorização e permissão para o Espírito São Luís para evocar esse Espírito. São Luís, então, concedeu a Kardec esta evocação. Na primeira reunião que Kardec teve com esse Espírito, não foi possível ele se manifestar. Mas tinha uma senhora no local dessa reunião que o enxergou. Ela relatou a sua atual condição. Ele estava com a roupa manchada de sangue, com um punhal na mão. Foi por isso que São Luís pediu para que fizesse durante um mês orações por esse Espírito, para depois evocá-lo. Após esse período de prece, ele foi evocado mais uma vez. Ao se manifestar, ele veio pedindo perdão e dizendo que sofria muito e pedia prece. Por isso, quando nós passamos por um crime, devemos agradecer a Deus por sermos a vítima e não o algoz. Esse Espírito cometeu um crime, assustando o filho do dono da casa, dessa residência. E este veio a desencarnar. Ele era um Espírito selvagem. O antigo morador quis desafiá-lo, dizendo que não acreditava em Espírito. E quebrou as imagens que estavam dentro da casa. E este obsessor que ali estava habitando. Então, o que ele fez? O matou através de se mostrar em Espírito para ele. Este, então, desencarnou por um infarto. Por causa da aparição vista. Esse Espírito, por não ter o conhecimento da vida após a morte, acreditava que tinha a pena eterno. E que ele não tinha salvação. Pelo ato cometido. Ele se condenou. Não foi Deus. Ele estava há 200 anos nessa casa. Foi condenado a ficar na casa, aonde o crime foi cometido. A justiça divina depende do grau do ato cometido. Não é mesmo? Então, alguns Espíritos ficam em determinadas casas por simpatia. Por algumas pessoas que ali residem. Eles têm o desejo de se comunicar. Apesar dessa intenção, não ser sempre louvável, quando são maus Espíritos, que poderão querer exercer uma vingança por certas criaturas que ali ficaram. Quando cometem um crime, por exemplo, ficam no lugar do crime, com a cena diante dos seus olhos. Alguns lugares assombrados nem sempre são Espíritos que ali habitam. Porque o habitante espiritual deste local poderá ser um Espírito elevado, que não tem mais apego à matéria. Alguns ali permanecem com o intuito de proteger a família, se são bons Espíritos. Mas, nesse caso, eles não manifestam jamais a sua presença por coisas desagradáveis. Nós não precisamos ter medo de lugares assombrados. Os Espíritos, eles procuram se divertir às nossas custas quanto nós temos medo. E eles frequentam certas casas porque encontram ocasiões de manifestar a sua presença. E como fazer para afastar esses Espíritos? Exorcismo não resolve nada. Em algumas vezes, até os atrai mais. O melhor meio de afastar os Espíritos é nós atrairmos os bons exercícios, fazendo o bem e orando por eles. O bem e o mal, eles são incompatíveis. Os Espíritos superiores, eles não se interessam por localidades ou coisas materiais. Mas, sempre, nem sempre, os Espíritos que ficam nos lares são da escala de maus Espíritos. Assim sendo, alguns poderão, poderão não ter má intenção. Por quê? Poderão se interessar pelas pessoas e protegê-las. Então, nós vemos aí que na escala Espírita, nós aprendemos isso. Então, que nós não fiquemos mais preocupados depois desse ensinamento que a espiritualidade nos trouxe. E lembremos que todos aqueles que desencarnaram necessitam da nossa coração. e quando nós nos achamos incomodados, não devemos somente ir na casa espírita. Muitas pessoas falam, ah, eu vou lá tirar aquele Espírito. Eu quero que ele se afaste de mim. Não. Nós temos que ter amor no nosso coração, orar por eles, sim. Porque é o que eles necessitam. E nunca nos esqueçamos. Nós somos Espíritos. E um dia, estaremos na condição de que eles se encontram nesse momento. E o que é que a gente gostaria que fizesse por nós? Prece. Para que a gente saísse daquela condição, caso estivéssemos infeliz, para uma posição mais desejada. E que os bons Espíritos viessem nos sustentar. Não é isso? Então, vamos aproveitar esse nosso estudo, terminando aqui, e já agradecendo ao Criador da Vida por essa oportunidade nessa encarnação. e que possamos cada dia a mais usarmos do termo caridade, não só para os encarnados, mas também para com os desencarnados. E que o Mestre Jesus esteja junto com nós, hoje e sempre. Graças a Deus.